Um dos nossos projetos de sustentabilidade está voltado para essa horta comunitária. Aqui nós oferecemos verduras, temperos, ervas para os moradores, sem custo adicional. Toda a adubação da horta é feita com o próprio material orgânico, que é processado no condomínio, através da nossa processadora de resíduos orgânicos. Nós temos sustentabilidade, uma plantação que atende aos moradores e traz o engajamento entre os mesmos. Esta é mais uma das iniciativas de sustentabilidade do nosso condomínio. Além da nossa horta comunitária, nós temos diversas outras atitudes sustentáveis que trazem economia e respeito ao meio ambiente. Há quatro anos, o condomínio se associou ao consórcio Carcará para gerar energia fotovoltaica, visando desconto nas contas das áreas comuns. E agora inovamos mais uma vez na sustentabilidade. Aqui, o sistema fotovoltaico instalado no alto das torres é para gerar desconto nas contas individuais de cada um dos moradores, de cada um dos apartamentos. É o nosso condomínio sempre buscando soluções sustentáveis para o dia a dia. Aqui é a nossa estação de tratamento de água de reuso. Nós tratamos aqui as águas cinzas do condomínio, exceto água de vaso sanitário. É o que diferencia a nossa estação de tratamento das demais. Nós economizamos por mês aqui no condomínio 1.600 metros cúbicos de água potável, em média. Todas as áreas comuns do condomínio, lixeiras, garagens, são limpas, são higienizadas com água de reuso. Nós não gastamos água potável para a limpeza das áreas comuns do condomínio. É economia nas taxas condominiais e respeito à natureza. O nosso ecoponto trata, primeiro, dos resíduos sólidos. É com essa máquina que todo resíduo sólido recolhido nas torres é processado e vira o adubo para a nossa horta comunitária. E aqui os moradores têm um local adequado para descartar os mais diversos tipos de lixo, como, por exemplo, lâmpadas, medicamento vencido, esponjas, trampinhas, vidros e recicláveis. O nosso condomínio se preocupa com a questão da natureza. O nosso condomínio sempre trabalha para que a sustentabilidade seja respeitada e venha em primeiro lugar. É o nosso condomínio na vanguarda da sustentabilidade.